Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta à Receita de Maio porque hoje eu trouxe uma receita de uma sobremesa, gente, de gelatina que é uma delícia, super fácil de fazer e rápido uma sobremesa para você estar fazendo a qualquer hora do dia então, não deixe de conferir e vamos começar nossa receitinha e para começar a nossa receita nessa jarrinha aqui de vidro, nós vamos colocar um envelope de gelatina essa aqui é de uva e um envelope de gelatina cereja, tá bom? Sabor cereja vamos colocar 300 ml de água fervendo vamos mexer bem tá vendo? Ó, mexer bem até dissolver e aqui na vasilha nós vamos colocar uma lata de leite condensado eu tô fazendo essa receita aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem estar batendo no litificador eu tô fazendo manual, porque às vezes nós fazemos receita e a pessoa fala ah, eu não tenho litificador, tem como bater na mão? tem sim, gente, manual tem, tá? então nós vamos acrescentar uma xírica de chá de leite minha xírica é de 240 ml uma caixinha de creme de leite vamos dar uma misturada e agora nós vamos acrescentar a nossa gelatina vamos bater muito bem, tá bom? agora nós vamos transferir para uma forma e eu tenho essa forma aqui de 20 cm ó, como vocês podem ver, pessoal, eu untei, tá? com óleo, mas eu coloquei bem pouquinho óleo só mesmo para untar, tá? e não se preocupe que não pega o gosto na nossa sobremesa, né? então vamos colocar aqui agora nós vamos levar na geladeira por umas 4 horas e depois voltamos para mostrar o resultado final da nossa sobremesa vamos lá e a nossa sobremesa já ficou pronta ficou bem firme, como vocês podem ver agora nós vamos desenformar então vamos pegar o prato aqui, ó nossa, gente, eu errei bem o centro, hein? agora vamos cortar um pedaço para ver como que ficou essa delícia, né? uau, pessoal olha só como que ficou esse pudim se não vale a pena então faça aí na casa de vocês, tá bom? porque é sucesso garantido super beijos fique com Deus e até a próxima tchau tchau